É possível sim fazer o marketing da sua empresa sem gastar muito dinheiro. Temos que entender o que é marketing. Marketing é um processo de troca, onde os dois lados ficam satisfeitos. E para que o outro lado, que é o lado do consumidor, fique satisfeito, você tem que oferecer alguma coisa a ele que realmente faça sentido, no qual ele perceba valor. Muito bem, como é que a gente trabalha isso nas redes sociais? Certamente as ferramentas são gratuitas, elas estão aí disponíveis, mas ter uma base de dados custa, você precisa ter uma base de dados, saber quem são os seus consumidores. Preparar conteúdos custa, precisa ter um investimento nesse sentido. Fazer um controle, um feedback, um relacionamento, estabelecer parâmetros para esses relacionamentos também custa. Agora, não dá para fazer marketing simplesmente sem pensar em algum tipo de investimento. Vamos separar então ferramenta, que é gratuita, que você pode usar, que elas estão disponíveis e tudo aquilo que você precisa dentro da sua empresa para que esta relação de troca aconteça da melhor forma possível. Sucesso! Boa sorte!